Ah, isso é coisa de gente vagabunda, de quem não tem serviço? A arte não serve pra nada. Então, eu acho que tem algumas pessoas que precisavam conhecer o pensamento de Schiller. A arte serve pra pelo menos uma coisa. E eu vou te contar nesse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Dessa vez pra gente conversar um pouquinho sobre o papel da arte, ou da estética, né? No pensamento de Friedrich Schiller, lá um pensador do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, e que discutiu bastante com a filosofia de Kant, e também que escreveu uma obra que é referência pra qualquer estudo sobre estética, sobre arte e sobre sensibilidade hoje em dia, o que a gente chama de As Cartas da Educação Estética do Homem. Bom, esse vídeo não vai ser um estudos fundamentais, como eu tenho feito aqui, né? De destrinchar a obra, mas vai servir pra apresentar o pensamento do autor aqui pra vocês, já que eu faço ou fiz poucos conteúdos dele aqui, mas também pra indicar uma visão nova sobre a arte. E se vocês quiserem, em um futuro breve aí, a gente pode discutir o livro mais aprofundadamente. Vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem isso. Mas, além de deixar coisas no comentário, também não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de conferir aqui embaixo esse botãozinho Seja Membro. Clica, estuda, pensa se você não quer fazer parte dessa nossa família de Filosofriends aqui e se aproximar desse projeto. Ah, você também pode conhecer todo o nosso trabalho no site filosofares.com.br. Bom, o filósofo alemão desenvolve nesse livro que eu trouxe aqui pra vocês uma teoria bem interessante sobre uma espécie de imperativo categórico, como se chamassem, tá? Um imperativo categórico estético que constitui as nossas faculdades. Algo que seria muito importante pro bom cultivo das nossas vidas em sociedade. Peraí, tá ficando difícil? Um imperativo categórico estético? Como assim? Deixa eu te explicar. Dentro do pensamento de Schiller, sobre a beleza, sobre o belo, né, que é o conteúdo da estética, ele não chega a falar diretamente de imperativo categórico estético. Mas ele usa uma espécie de modelo da filosofia de Kant, que é quem fala primeiro de imperativo categórico, pra fazer uma aplicação no seu pensamento sobre a arte e muito mais sobre por que nós fazemos arte e por que a arte é importante pra nós, seres humanos. Por isso, dá pra argumentar que o filósofo acredita em princípios universais e incondicionais que são parte essencial da nossa experiência estética. Schiller achava que a arte e a apreciação estética eram super importantes pro desenvolvimento humano e pra nossa vida em sociedade. Ele, inclusive, dizia que a arte tinha o poder de despertar sentimentos não só estéticos, né, que é da arte, mas também sentimentos morais e que ela tiraria a gente do nosso mundinho egoísta e iria também conectando a gente não só com a beleza, mas com quem compartilha conosco da beleza. Quer dizer, a gente também ia se conectando aos outros a partir daquilo que eles também entendem, experimentam por beleza. A beleza, a arte, também pode nos unir. Então, dá pra dizer que esse imperativo categórico estético faz com que o filósofo achasse que a arte e a educação estética tinham que ser cultivadas sempre, porque elas têm um papel potencial, fundamental, de levar e elevar as nossas emoções e o nosso pensamento racional pra aquilo que a gente tem de mais nosso, que já vem conosco, por isso que ele é categórico. Tá, uma pausinha aqui, então, pra você retomar ou entender ou resgatar aí na sua mente, né, o que que significa imperativo categórico. Vale a pena dar, pelo menos, assim, uns passinhos atrás na história ali, né, e ver como é que Kant, então, trabalhou esse conceito lá na obra Crítica da Razão Prática. E isso é importante porque a gente vai utilizar aqui, tá? No imperativo categórico kantiano, a gente tem uma famosa frase que vai resumir tudo, tá? Haja como se sua ação possa se transformar em uma lei universal. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu me dedico a explicar essa frase por inteiro, assim, né, o que que ela significa, o contexto dela vai aparecer aqui nos cards. Então, retomando aqui essa frase, né, o assunto, essa máxima expressa em termos morais como uma ação humana deve ser, como é que ela deve acontecer, e não como ela é. Ou seja, quando ele fala, haja, ele tá dizendo que existe um dever, você deve agir assim. É o correto a se fazer, nesse sentido. Então, Kant, pra Kant, a moral não é algo dado objetivamente no mundo, mas algo que deve vir a ser no mundo, que deve acontecer através de nossa decisão de ceder ou obedecer a essa lei moral que é universal. Bom, a partir disso, então, Schiller vai falar que o mesmo, a mesma coisa, vale praquilo que a gente considera como belo. O que a gente entende como belo, no fim das contas, não se trata de uma coisa que é dada objetivamente no mundo, mas algo que venha a ser também no mundo. Dessa forma, então, Schiller tá dizendo que aquilo que a gente chama de belo se trata de algo que deve vir a ser belo, e não algo que objetivamente, empiricamente, vai ser diretamente, muitoamente, né, reconhecido como belo. O belo é de uma forma, assim, analógica ao moral, tá? Então a gente tá colocando as duas coisas uma do lado da outra aqui, porque isso mostra pra gente que a moral só vai acontecer quando eu fazer a moral acontecer, e o belo só vai acontecer quando eu fazer o belo acontecer. O belo é aquilo que virar a ser, virar, virar a ser belo através das nossas ações, e não aquilo que já está ali dado como belo. Então a gente pode construir um mundo mais belo, mais bonito, né? A gente pode trazer beleza pro mundo através das nossas ações. É por isso que a estética tem uma relação próxima com a moralidade, mesmo que esses conceitos sejam até diferentes, né? Ele acredita que a experiência estética e a apreciação da beleza tem um papel importante no nosso crescimento moral e na formação de um jeito ético de ser. Quanto mais estética a pessoa consome, consome, né? Quanto mais estética a pessoa aprecia, quanto mais arte ela está próxima da vida dela, provavelmente mais fácil também será dela ser uma pessoa mais ética. Estou dizendo provavelmente porque existe a vontade, né? Talvez a pessoa, nem sei se ela quer isso, às vezes ela tem uma patologia também, enfim. Então, a arte, ou a arte, né, é que busca a harmonia e a perfeição estética e isso mexe com os nossos sentimentos morais, existe essa ponte. A experiência estética, então, consegue levar a gente além dos nossos interesses pessoais, né? Além dos nossos interesses egoístas. Vão conectando a gente a algo grandioso, transcendental, fora de nós, ou até que vem de nós também, né? Ela nos faz sentir respeito, empatia, generosidade e uma reverência diante da beleza, que são princípios morais fundamentais. Então, a experiência estética para a Chile é tipo um campo fértil, assim, para o desenvolvimento da nossa sensibilidade estética, né? Obviamente, como eu falei, mas também moral. Quando a gente aprecia a arte e busca o belo, a gente é convidado a ampliar a nossa compreensão, a nos conectar com os outros e a refletir sobre os valores universais. Mas vale lembrar aqui também que para a Chile, a estética e a moralidade, como eu falei, não se confundem, tá? Elas só se conectam. A experiência estética, ela não substitui diretamente a moralidade, mas ela pode complementar o nosso desenvolvimento ético. Quer dizer, não significa que uma pessoa que só se conecta à estética, ela nunca precisa ser ética, porque uma coisa substitui a outra e o oposto também, tá? As duas coisas, elas se conectam. Acho que dá para melhorar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Se na máxima ali do imperativo, nós temos uma recomendação de como agir em toda e qualquer situação, e essa recomendação universal, se ela levar a sério, ela vai tornar concreta as nossas ações moralmente concretas, né? Na ideia estética de Chile, existe um imperativo, então, que torna possível que tudo aquilo que é fruto das nossas ações também seja, então, encaixado numa espécie de estatuto de beleza ou estatuto do belo. Em outras palavras, as nossas ações e os frutos das nossas ações também nos causam prazer estético. Percebe como é que as coisas estão ligadas? Não se confundem, mas se conectam. Para além disso, então, Schiller quer afirmar que o caráter estético é uma espécie de complementação do pensamento moral de Kant. O imperativo, quando ele é estético, ele está para além do imperativo moral. Nesse sentido, ele quer dizer que não basta somente a gente estar consciente do nosso dever moral, mas o cumprimento desse dever moral, ele deve nos satisfazer também esteticamente falando. Gerar um prazer sensível. Fazer um ato moral também gera em nós um prazer sensível estético, tá? A moral, ela deve estar, então, unida à felicidade. Aqui, vocês estão percebendo, o que eu estou falando é que ele parece que ele meio que traz um complemento para o pensamento de Kant. É como se ele voltasse para o Kant e falasse assim, peraí, eu até concordo com muita coisa que você falou aí, mas faltou isso aqui. A gente vai falar disso mais para frente aqui. Outra grande sacada do pensador, do filósofo, é a de que a nossa vontade, em termos filosóficos, que a gente chama de volição, é como uma moeda. E, de um lado, está composta por razão, e, de outro, está composta por sensibilidade. E, nesse caso, diferente de Kant, Schiller percebe que não é possível a gente, só através da razão, dominar por completo os nossos impulsos interiores, que dão vazão às nossas ações no mundo. Quer dizer, para a gente agir moralmente, não só a razão vai dar conta disso, tá? O que quer dizer que a pura ideia de uma moral quase santa, e a tentativa de se realizar uma constatação de que, racionalmente, a gente pode levar a cabo uma moral, é falha, ou incompleta, né? Como eu falei antes. Essa insuficiência acontece pelo fato de que, na filosofia de Kant, não se observou os dois elementos. Para Kant, é só a razão, né? De alguma maneira. Ele até fala sensibilidade, mas ele não coloca no mesmo patamar a sensibilidade. E aqui o Schiller traz a sensibilidade. Então, dessa forma, quando o Schiller elabora o imperativo, baseado no imperativo categórico de Kant, ele vai dizer que Kant não levou em consideração que a nossa natureza, né? Ela precisava de mais do que o racional, do que a racionalidade. Schiller percebe essa falha e fala que, para ela ser reparada, ela ser melhorada, assim, organizada, precisava de uma educação da nossa sensibilidade, de uma educação estética. E essa educação estética, ela seria, para nós, assim, uma espécie de jogo, tá? Ele descreve o jogo como uma atividade em que a pessoa, ela está imersa na criação de uma realidade estética, onde a liberdade e a espontaneidade são valorizadas. Mas, para Schiller, o jogo é um meio pelo qual o ser humano pode superar as suas limitações e experimentar um estado de liberdade estética. Eu vou melhorar essa explicação para vocês agora, tá? Imagina um jogo em que a razão e a sensibilidade estão jogando juntas e é como se elas fossem dois jogadores de uma única equipe, cada uma desenvolvendo ali nessa equipe as suas habilidades, seus talentos, jogando juntas para o mesmo objetivo. A razão é tipo o cérebro lógico e racional, então ela analisa, ela pensa, ela toma decisões baseadas em princípios lógicos. Ela é aquela parte que ajuda a gente a entender e a organizar as coisas. Já a sensibilidade é a emoção, é a conexão com o mundo ao nosso redor. Ela é como o coração do jogo, que permite a gente assentir, se emocionar, se envolver, se conectar com as coisas de um jeito mais profundo. A mágica desse jogo é quando a razão e a sensibilidade, elas trabalham juntas e em harmonia. A razão traz a clareza e a análise, enquanto a sensibilidade traz a intuição, a capacidade de se envolver emocionalmente. Quando esses dois jogadores estão em sintonia, uma coisa, então, incrível acontece, é quando o jogo funciona de forma melhor. A razão ajuda a dar sentido das emoções, enquanto a sensibilidade traz uma profundidade e uma paixão para as decisões racionais. É como se eles se complementassem, criando um equilíbrio perfeito. É nesse jogo, então, que a gente pode realmente apreciar a beleza e a estética do mundo ao nosso redor, entendendo e sentindo ao mesmo tempo. Agora vamos falar do papel da cultura, que tem a ver com esse desenvolvimento humano. Vê essa citação aí. Em primeiro lugar, resguardar a sensibilidade das intervenções da liberdade. Em segundo lugar, defender a personalidade contra o poder da sensibilidade. A primeira, ela realiza pelo cultivo da faculdade sensível. A outra, pelo cultivo da faculdade racional. Nessa citação, que vem exatamente ali da educação estética do homem, a gente encontra essa união dos processos da razão e da sensibilidade que eu comentei agora há pouco, né? Essa união, como a gente viu, ela é realizada como? Pela cultura. Onde que o jogo vai acontecer? Pela cultura. Através da cultura seria possível, então, unir a realização do imperativo categórico, estético, que a gente está chamando aqui, né? Realizado assim de forma artística, com o prazer. E aqui, cultura é sinônimo de educação, tá? Inclusive, na língua alemã, o original, né? Aqui do filósofo, cultura e educação, inclusive, possuem um mesmo termo nesse sentido, que é a palavra Bildung. Bildung também se refere à formação, a processo de desenvolvimento, a crescimento. Então, para ele, a cultura, esse Bildung, é um processo de desenvolvimento e de aprimoramento do próprio ser humano. Ele achava que a gente alcança a cultura quando a gente harmoniza, então, essas faculdades humanas. Especialmente, como eu falei agora há pouco, esse jogo da razão com a sensibilidade e buscando a realização estética. A estética tem um papel importante na formação cultural, porque ela ajuda a desenvolver a sensibilidade, a percepção e também o senso crítico. Através da experiência estética, a gente é exposto a formas de arte, beleza, de expressão, que ampliam as nossas perspectivas de mundo. Essas coisas despertam emoções, nos conectam a uma coisa que eu falei lá no começo, menos egoísta. Elas desenvolvem a gente. Quando a gente fala desenvolvimento, seria desenvolvimento, então, exatamente do que? Desenvolvimento tecnológico? Não, vamos ver isso aí. Para Schiller, desenvolvimento se trata da humanidade, um desenvolvimento entre nós e também em nós, ou seja, para fora e para dentro. Em outras palavras, do desenvolvimento da humanidade em nossa subjetividade e da humanidade como sociedade. É só através de uma humanização que os indivíduos encontram a união do ideal moral com o ideal estético. O prazer em praticar o bem. O prazer em praticar o bem. Está vendo como é que as duas coisas se unem? E a arte, em amplo sentido, ela se trata do único viés pelo qual a gente pode se humanizar. Repara que eu estou falando aqui em sentido amplo, porque atividades artísticas dentro de uma cultura elas são muitas, elas são distintas, elas são diferentes entre si. A gente pode estar falando aqui de cinema, de literatura, de música, de pintura e também de outras coisas como, por exemplo, gastronomia. Vou dar um exemplo da gastronomia aqui, deixa eu explicar melhor isso. Porque eu sei que quando eu falo apreciar uma orquestra, apreciar uma peça de teatro, ler um livro, você entende que isso é uma experiência estética. mas no caso da gastronomia parece assim mais estranho, mais difícil de entender porque que isso é estética. Pensa assim, todos os animais eles precisam se alimentar e todos eles dão um jeito disso acontecer, né? Mas os seres humanos eles não se contentam somente em comer, mastigar, se alimentar de uma forma mais crua, né? O ser humano precisa ir além. A gente estuda formas de preparar o alimento, de misturar os temperos, de combinar os ingredientes, né? A gente busca métodos diferentes de preparo, né? Cozinhar, assar, fritar, confitar, defumar e por aí vai. E no fim das contas a gente ainda promove eventos e encontros com o simples intuito de compartilhar essas variadas formas de alimentação. E alimentação nesse caso é uma maneira também da gente socializar, da gente se conectar com o outro, da gente se ligar pela humanização do processo. Então tudo isso é uma realização do exercício estético. A gente possui um prazer derivado dos nossos sentidos, do tato, do olfato, do paladar quando a gente come. E quando a gente realiza uma atividade gastronômica, a gente está explorando nossos sentidos e também o prazer que vem dos nossos sentidos. Isso então, gente, é um ato de humanização, porque a gente reconhece que compartilhar momentos gastronômicos, estéticos, assim, também é compartilhar a felicidade, que é aquilo que essa experiência gera, né? Quem nunca comeu alguma coisa e não se sentiu feliz, né? Esse reconhecimento é o passo fundamental para a gente desejar de forma prazerosa o bem daquelas pessoas com quem a gente compartilha esses bons momentos da vida. Para ser direto, é mais fácil desenvolver a humanidade nas relações onde a arte é cultivada. Então, está aí a função da arte, da gente ser menos animal, da gente ser mais seres humanos. É claro que essa atividade tem graus, né? De experiência estética. A gastronomia, por exemplo, ela tem muita coisa da utilidade ainda, da materialidade, da prática, da praticidade. Para Schiller, a experiência estética tem o seu ápice mesmo no mundo das artes menos concretas e menos também utilitárias, né? Onde o jogo lúdico que une razão e sensibilidade é mais intenso, mais rico, mais transbordante, assim, né? E esse é o recado, né? Que ele vai deixar para a gente, que se a gente quiser realizar o bem de uma forma geral, que nos humanize só através da arte, só através da estética. Fofinho, né? Eu gosto dessa ideia também, apesar de, claro, ter várias críticas a ela e que eu vou trazer aqui em outros vídeos. Muito bem, por hoje é só, muito obrigado por me acompanhar até aqui, não se esqueça de conferir todos os links aqui embaixo, se você está inscrito e também de dar uma olhada no nosso site. Aqui do lado eu vou deixar dois outros vídeos sobre arte que eu tenho aqui no canal, também de textos muito importantes. Primeiro um texto do Aristóteles e depois um texto do Hume. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima e tchau!